Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de uma raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 1.156? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para calcular a raiz quadrada de 1.156, basta determinar um número positivo que multiplicado por ele mesmo dê como resultado 1.156. Talvez você diga, professor, mas eu não sei qual é esse número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 1.156. O que eu faço? Você pode fazer tentativas. Por exemplo, você não sabe qual é o número positivo que vezes ele mesmo dá 1.156. Mas você sabe que 10 vezes 10, quanto que dá? Ah, professor, aí é fácil. 10 vezes 10 é igual a 100. Exatamente. Aí eu te pergunto, o número que nós estamos procurando vai ser maior ou menor do que 10? Professor, deve ser maior do que 10. 10 vezes 10 é apenas 100. Ok, vamos fazer outro teste. Quanto que dá 20 vezes 20? Olha, é muito fácil. Como 2 vezes 2 é 4, basta escrever o 4 aqui, aí coloca esses dois zerinhos aqui. A gente pode dizer que 20 vezes 20 é igual a 400. Professor, então 20 ainda é pouco. Eu quero um número positivo que multiplicado por ele mesmo dê 1.156. 20 é pouco, né? E quanto que dá 30 vezes 30? Basta usar a mesma lógica. Como 3 vezes 3 é 9, eu escrevo 9 aqui, aí eu escrevo esses dois zerinhos do lado. Portanto, eu posso dizer que 30 vezes 30 é igual a 900. Já está bem mais perto de 1.156, né? Vamos fazer mais um teste. Quanto que dá 40 vezes 40? Como 4 vezes 4 é 16, eu escrevo 16 aqui, aí eu coloco esses dois zerinhos do lado. Portanto, 40 vezes 40 é 1.600. Peraí, professor, 1.600 já é maior que 1.156. O que isso significa? Isso significa que o número que nós estamos procurando é maior do que 30, já que 30 vezes 30 é apenas 900, e é menor do que 40, já que 40 vezes 40 dá 1.600, que passa de 1.156. Por outro lado, como 1.156 é mais próximo de 900 do que de 1.600, a gente pode concluir que o número que nós estamos procurando é mais próximo de 30 do que de 40. Concorda comigo? 1.156 é apenas 256 unidades a mais que 900. Porém, de 1.156 para chegar em 1.600, aí faltam mais de 400 unidades. A conclusão é que 1.156 é mais próximo de 900 do que de 1.600. Logo, o número que nós estamos procurando é mais próximo de 30 do que de 40. Isso sugere para a gente que a gente teste os números 31, 32, 33, 34. Mas qual desses eu vou testar primeiro? Olha, eu vou testar primeiro o 34. Por que, professor? Por causa do seguinte, 1.156 termina em 6. Se a raiz quadrada de 1.156 for um número inteiro, provavelmente vai ser o 34. Porque 4 vezes 4 dá 16, que termina em 6. Então, 34 vezes 34 vai terminar também em 6. Isso não acontece para esses outros números aqui. Então, agora a gente vai testar. Como é que a gente vai fazer esse teste? A gente vai multiplicar 34 vezes 34 e vai ver se o resultado é mesmo 1.156. Vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Aqui está bom. Vamos usar esse espaço para multiplicar. Vamos ver quanto que dá 34 vezes 34. 4 vezes 4 é 16. Eu deixo o 6 do 16 aqui e o 1 do 16 vem para cá. 4 vezes 3 é 12. 12 mais 1 dá 13. Aqui está. 3 vezes 4 é 12. Eu deixo o 2 do 12 no pé da coluna do 3 e o 1 do 12 vem para cá. 3 vezes 3 é 9. 9 mais 1 é igual a 10. Eu escrevo bem aqui. Pronto. Para continuar, basta realizar uma adição. Aqui temos apenas o 6. Aqui 3 mais 2 é igual a 5. Aqui 1 mais 0 é igual a 1. E nessa coluna temos apenas o 1. Conclusão, 34 vezes 34 é mesmo 1.156. Nossa, professor! Que legal! Quer dizer que o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 1.156 é o 34. Exatamente. Assim, nós podemos afirmar perempitoriamente que a raiz quadrada de 1.156 é 34. E talvez você diga para que serve eu saber calcular a raiz quadrada, professor? Ótima pergunta. Imagine que um quadrado tenha uma área de 1.156 metros quadrados. Como a raiz quadrada de 1.156 é 34, a gente pode afirmar que cada lado deste quadrado mede 34 metros. É isso mesmo. Como a raiz quadrada de 1.156 é 34, então, se um quadrado tem uma área de 1.156 metros quadrados, cada um de seus lados mede 34 metros. Professor, então, conhecendo a medida da área de um quadrado, para calcular quanto que mede cada um de seus lados, basta calcular a raiz quadrada da medida da área, né? Exatamente. A raiz quadrada da medida da área vai te fornecer a medida de cada um dos lados do quadrado. Isso acontece porque um quadrado é um caso particular de retângulo. Para calcular a área de um retângulo, você multiplica base vezes altura. Só que no caso do quadrado, a base e a altura têm a mesma medida. Então, você acaba tendo que determinar um número positivo que multiplicado por ele mesmo dá aquele lá. Isso é equivalente a calcular uma raiz quadrada. Nossa, professor, que legal! Que bom que você gostou! Se esse vídeo te ajudou mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, que tal você calcular a raiz quadrada de 1.444? Quanto que dá? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho